Bem-vindo ao Caldeirão da Arena Palmeiras aqui em São Paulo Autoriza E a falta Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora pra você Nada de gol Mas o jogo tem nuances interessantes Toque de cabeça Tá na beira do campo Prontinho pra entrar Camisa 9 Camisa 12 Já domina Fabrício Camisa 18 Tentou o passe, a ideia é boa A execução foi um pouco forte demais